Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. E a polícia prendeu nesta quinta-feira um garoto de programa de luxo por cometer furto a uma das vítimas. Laerte Rodrigues Cacheixa Neto faz parte do trio que furtou a casa de um pedagogo na zona sul da capital. Em depoimento disse que há um ano trabalhava como gogoboy para clientes da alta sociedade. 300 reais era o valor da dança sensual e 500 o programa. O perfil é quem gosta de ver danças masculinas, às vezes são homens e às vezes são mulheres. Tem esse tipo de festa, existem e normalmente às vezes noivas contratam para fazer despedida de solteiros, às vezes são homens também que contratam, então isso depende muito. Segundo a polícia, a vítima é homossexual e teria contratado o trio de dançarinos para animar a festa realizada em agosto no próprio apartamento. Os suspeitos até fizeram o serviço, mas na semana passada decidiram voltar lá e furtar os objetos de valor. A polícia recuperou apenas a TV que estava com Laerte. Esse rapaz que foi preso, ele é um dos animadores e agora no dia 28 do mês passado, a vítima teve seu apartamento arrombado. Na realidade foi aberto com uma chave mestra, não foi bem um arrombamento, mas foi aberto. E de lá levaram vários objetos, whiskeys, televisores, pulseiras. Laerte foi indiciado por furto qualificado, mas vai responder em liberdade por estar fora do flagrante. Agora a polícia procura por César Gabriel Frota da Silva e um terceiro envolvido que ainda não foi identificado. A Arena da Amazônia ainda recebe poucos eventos esportivos e para tentar manter os custos, que chegam a mais de meio milhão de reais por mês, o estádio recebe eventos alternativos, que envolvem festas de aniversário e até casamento. A Arena da Amazônia é considerada uma das mais belas do país. Foi construída para ser utilizada como uma das 12 sedes da Copa do Mundo de Futebol Masculino em 2014, inaugurada no dia 9 de março do mesmo ano em Manaus, com um custo de 669 milhões de reais. A homenagem ao velho entusiasta do esporte amazonense Vivaldo Lima, que havia no nome do estádio anterior, foi mantida no nome do estádio Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Mas muito se falou que o estádio viraria um elefante branco, já que em Manaus não há grandes campeonatos esportivos. A solução foi buscar novas alternativas. Além de jogos esportivos, a Arena da Amazônia também recebe outros eventos, como sessões de fotos, aniversários, confraternizações, shows musicais e até casamentos. Tudo isso para tentar manter a despesa que chega a mais de meio milhão de reais por mês. De tudo aconteceu na Arena da Amazônia, isso tudo foi revertido por um fundo do esporte e graças a esse fundo que nós estamos bancando os custos aqui da Arena da Amazônia. A diária para aluguel da Arena custa entre 5 e 14 mil reais. E muita gente aprovou a ideia de aliar entretenimento e cultura ao esporte no local. Gostaria de ver dança folclórica lá na Arena e também eventos culturais, assim como o boi também lá dentro. Seria uma boa ideia porque tem muito espaço. Outros preferem ver o time do coração mais vezes por aqui. Tinha que vir muito mais vezes aqui. Ele só veio uma vez esse ano. Se o Flamengo viesse mais vezes, você estaria todas as vezes lá na Arena? Todas as vezes lá na Arena. Além do Flamengo, grandes times brasileiros como o Vasco e Fluminense já passaram por este gramado. Para o ano que vem, a expectativa é de que venham para a Arena mais alguns jogos do Brasileirão de Futebol. Ainda este ano, entre os dias 7 e 18 de dezembro, devemos receber o Torneio Futebol Feminino, com a presença das seleções brasileira, italiana, costarriquênia e russa. O governo do estado deve continuar administrando o estádio. E o que os amazonenses esperam é que a nossa Arena da Amazônia possa sempre estar assim, com os 44.351 lugares ocupados, de gente que gosta de esporte, cultura e emoção. E olha, ainda falando em esporte, ser jogador de futebol é o sonho de muitas crianças. E lá no Santa Luzia, Zona Sul de Manaus, uma iniciativa social tem mantido viva a esperança desses pequenos. Por aqui é possível ver gente pequena querendo ser... E ser o melhor do mundo. Dinamite, uma explosão de solidariedade. E esse é o nome do projeto de futebol que atende crianças carentes do Santa Luzia na Zona Sul de Manaus. Tudo começou pelo seu Ocival em 2006, mas já era um sonho de criança. Ele é um grande fã do Roberto Dinamite, que é uma estrela do Vasco da Gama, um apaixonado por futebol. Tanto é que o nome do filho dele, que também é uma estrela do futebol na região norte e já brilhou na Europa e hoje joga no Fast, é em homenagem ao ídolo. O projeto Dinamite existe desde 2006 e por aqui já passaram mais de 300 crianças. Aqui, além de eles aprenderem os fundamentos do futebol, o projeto ainda contribui na diminuição da exposição dos riscos sociais. Nosso objetivo é socializar, dando uma condição melhor de vida através do esporte, que você sabe, segundo os estudiosos, que o esporte em si são mais de 90% para a criança não se desmandar para o outro lado. O Dinamite, hoje um atleta renomado que já passou por vários times, como a Croácia, a Alemanha, ele apoia com todas as forças o projeto que leva o nome dele. A infância do jogador foi difícil, sem às vezes ter o que comer, mas hoje ele realiza junto ao pai esse sonho de levar aos pequenos a educação através do esporte. Às vezes eu passo um pouco de tempo sem vir aqui devido a eu estar em atividade, né, trabalhando, jogando ainda, treinando e às vezes a gente fica um pouco ausente. Então todas as vezes que eu venho aqui é uma festa, né. Você saber que a sua imagem se torna um espelho para uma criança, eu acho que isso daí é muito válido. Então a gente procura caminhar num caminho correto, porque queira ou não queira, a gente serve de espelho para eles, né. O Leandro é pai do Bruno, que está há dois meses apenas no projeto. Muda muito, até o comportamento dele muda, porque as regras que se impõem, né, também no projeto, ajudam a criança a se comportar, né, a se desenvolver. Então eu acho muito importante para a vida dele. A gente aprende a ser disciplinado, fora daqui. O Abraão, de 10 anos, filho do seu Jorge, já está há dois anos participando do Dinamite. O loirinho quer ser um grande jogador. Ficava fazendo nada em casa, aí eu pedi para o papai, aí meu colega vinha me chamar, eu pedi para o papai me levar lá, eu entrei no projeto. O apelho dele é Naum, né, chama ele de Naum, aqui na pelada aqui. E eu gostei porque é o seguinte, ele gosta muito de futebol, ele adora futebol. Crianças que moram no Santa Luzia e nas proximidades, de 4 até 15 anos de idade, podem participar sem pagar nada. A única exigência é tirar nota boa e ter um bom comportamento em casa. O Presley já está completando a idade de deixar o projeto, mas por aqui foram muitos os ensinamentos, não é mesmo? Eu decidi entrar no projeto para desenvolver mais, né, para aprender, porque esse projeto aqui é um social, não ensinar a se jogar no futebol, ensinar a sair da rua, não usar drogas. Para o ano que vem, novas vagas vão abrir. O projeto funciona na quadra do Areal, aos domingos, segunda e sexta, a partir das 6 da noite, em Santa Luzia, na rua Carlos Mesquita. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.